Pequeno, prático e confere o poder ao consumidor. O cartão de crédito é um dos serviços em que os bancos mais faturam. De acordo com o Banco Central, entre os anos de 2012 e 2013, foram feitas 5 bilhões de transações na modalidade crédito. A forma como os bancos oferecem e até cobram pelo dinheiro de plástico tem se tornado motivo de processos judiciais. Veja por que na reportagem de Silvana Monteiro. O cartão de crédito é constantemente oferecido pelos bancos e até por redes de lojas e supermercados. O chamado dinheiro de plástico é fácil para carregar e mais fácil ainda de usar. Traz muitas possibilidades de compras, mas apesar de todas essas qualidades, tem sido motivo de milhares de ações na justiça. O que mais se discute é juros, porque muitas vezes o consumidor paga aquele valor mínimo que vem na fatura, que não é o ideal, a gente recomenda sempre que eles paguem a fatura total. Quando se paga o valor mínimo, os juros são eminentemente extorsivos. Os juros chegam até a 20% ao mês. Então vem discutir os juros. Aí nós temos analisado e decotado esse juro extorsivo. De um lado, a sedução dos bancos. Do outro, o cliente atraído pela facilidade do crédito. Você tem um dinheiro que você pode usar no tempo. Eu vou passar o cartão hoje para comprar algumas coisas, mas só vou pagar lá na frente, quando eu receber meu pagamento. É como se eu estivesse antecipando alguns recebíveis. E tem a questão também do status. Tem muita gente que privilegia usar um cartão de determinada grife, determinada bandeira, justamente para mostrar para a sociedade que ele tem um poder de compra, que ele tem uma imagem, junto à sociedade. O magistrado relata um outro motivo para ações na justiça. A ganância dos bancos é tamanha que eles mandam cartões aleatoriamente para o consumidor, sem a que o consumidor tenha solicitado. E foi exatamente o que aconteceu com essa turismóloga. Eu recebi um cartão de crédito a primeira vez, quando eu comprei o meu carro, foi financiado. Então, a financiadora me enviou um cartão, alguns meses depois, que eu não pedi. E esse foi o meu problema, porque eu já tinha o cartão do meu banco, que eu utilizava. Eu tenho um cartão só, porque ter mais de um cartão também fica até difícil para gerenciar, saber a data de vencimento de todos e os limites. Então, eles me enviaram esse cartão que eu não queria usar. Foi quando eu tive que acionar a financiadora e pedir para cancelar o cartão. Essa foi a primeira vez. Depois, o meu próprio banco, onde eu sou correntista, me enviou um cartão de crédito de outra bandeira, além da bandeira que eu já tinha, no meu cartão de crédito e débito. E, mais uma vez, esse cartão foi enviado sem que eu houvesse pedido. Eu tive que acionar o banco para pedir o cancelamento imediato do cartão. Mas, eu entrei em contato com a financeira, entrei em contato com o banco que havia enviado o cartão para mim. Eles me colocaram em espera, eles fizeram uma série de perguntas, me perguntando por que eu não queria ficar com o cartão. E começaram a me transferir, porque, afinal de contas, eles não querem cancelar isso de primeira. De acordo com códigos de defesa do consumidor, o cidadão não tem obrigação de ficar com um produto que não foi solicitado. E, como os bancos trabalham com contrato de adesão, o consumidor tem o direito de aderir ou não. Então, se o consumidor realmente não solicitou o cartão, que ele tente cancelar, eminentemente, naquele momento que ele recebe, ele já faz a ligação para cancelar o cartão. Se eles não atenderem e não cancelarem, deverá procurar o PROCON em primeiro lugar. Se o PROCON não resolver, normalmente 90% resolve, entrar na justiça para fazer o cancelamento. Mas não usar o cartão de forma alguma. Se ele não solicitou o cartão, não deve usar o cartão com compras. Porque, se usar o cartão com compras, deverá arcar com o pagamento. Um outro questionamento dos consumidores são as tarifas criadas pelos bancos para diversos tipos de transações e produtos do cartão. Para tornar as regras mais claras e evitar os abusos, o Conselho Monetário Nacional estabeleceu cinco tipos de tarifas que podem ser cobradas pelos cartões de crédito. Anuidade, emissão de segunda via do cartão, retirada em dinheiro na função saque, uso do cartão para pagamento de contas e pedido de avaliação emergencial do limite de crédito. Além disso, o pagamento mínimo não pode ser inferior a 15% do valor total da fatura para diminuir riscos de superendividamento, que é um dos maiores problemas do cartão nos dias atuais. O especialista dá dicas para evitar as ciladas. Quando você perde a condição de pagamento do cartão de crédito, é porque você perdeu o controle sobre ele. E a regra é, anote tudo o que você compra no cartão. Mesmo que seja parcelado, vai anotando. E comece a acompanhar o cartão como se fosse um caixa mesmo, pessoal, para você saber até onde você pode caminhar com ele. A maioria das pessoas que deixam o cartão estourar é por falta de controle. Então, uma dica. Comprou? Pega o ticketzinho da compra, pega um clips e coloca ele anexado ao cartão. E vai colocando todas as suas compras, os tickets, junto ao cartão. Isso vai evitar que você seja pego de surpresa. Então, se você puder colocar o ticket e colocar o saldo. Bom, já gastei R$ 100. Aí que fez uma outra compra de R$ 150. Bom, coloca o ticket e coloca. Gastei mais de R$ 150. E vai anotando o valor que você comprou com os canhotinhos. Isso vai evitar que você estoura o número do cartão. E você tem sempre o valor realmente que você deve do seu cartão de crédito, para ver se ele cabe ou não no seu orçamento. Apesar de ser amparado pelo Código de Defesa do Consumidor, o cidadão deve seguir as dicas do especialista e da consumidora. Até hoje você não foi pega nesse enredo, nessa teia mesmo de sedução econômica. Por quê? O que você tem de diferencial que não te deixou ainda cair nessa questão? Bom, é porque eu já tenho o meu cartão, então eu sei quais são as minhas necessidades. Todas as vezes que eu recebo alguma ligação, assim, eu recebo várias ligações, sejam de bancos ou de financeiras, ou até de casas de comércio que têm as suas próprias financeiras, os seus cartões de crédito, eu recuso esses produtos, porque eu sei que isso não é um presente. É alguma coisa com a qual eu vou ter que arcar com os custos depois. E outra coisa muito importante também é ler os contratos, toda vez que você for comprar alguma coisa, porque pode vir alguma coisa falando sobre um cartão de crédito, ou um crédito extra. E se você não quer aquele produto, você tem que deixar claro que aquele contrato está errado. Então, ter certeza que aquilo não está incluso no contrato.